Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Para reforçar o enfrentamento ao novo coronavírus, foi autorizada a contratação de mais de 4 mil profissionais de saúde para atuar em hospitais federais. O Ministério da Saúde vai poder contratar esses profissionais, na maioria médicos e enfermeiros, a partir deste mês para atuar em 6 hospitais federais e outros 3 institutos do Rio de Janeiro. E de olho no reforço das equipes, o Ministério da Defesa, por meio da aeronáutica, vai fazer uma chamada emergencial para convocar médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde para prestação de serviço militar voluntário. 5 bilhões de reais. Esse é o valor liberado para o turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus. Os recursos vão atender principalmente micro e pequenas empresas. O setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros. Serão liberados 5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo Nacional do Turismo. De acordo com a medida, 53 segmentos, desde um guia turístico até grandes empresas do setor, vão poder acessar as linhas de crédito para enfrentar a crise. Essa medida provisória vem exatamente para corrigir essa distorção e fazer com que as empresas, desde a microempresa, do empreendedor individual, a pequena, a média, até a grande empresa, possa ter um acesso efetivo a esses créditos. Segundo o ministro, 17 instituições financeiras já foram cadastradas em todo o país para liberar o crédito. 80% do dinheiro vai para micro, pequenas e médias empresas de turismo, responsáveis pela maioria do setor. O restante será destinado às empresas de grande porte. Esse recurso é de livre utilização da empresa. Ele pode ser utilizado ou para capital de giro, ou para compra de equipamentos, ou para reformas. O ministério também lançou o novo selo de biossegurança para o turismo. A ideia é credenciar estabelecimentos que mantêm padrões de higiene e prevenção contra a Covid-19. Esse selo vai servir para que a gente possa fazer esse reconhecimento em vários segmentos do turismo no Brasil, dando mais segurança aos turistas brasileiros. Esta edição termina aqui. Até mais!